A Fabi acabou de me mandar uma mensagem dizendo assim Polozzi, eu vou dar uma entrevista na TV Onde eu vou precisar dar uma aula E eu tô morrendo de medo, tô com medo de gaguejar, de não dar certo Então eu vou te dar uma dica preciosa Quando você precisa enfrentar um desafio que você está com medo Quando você está com medo pra encarar uma determinada situação Uma entrevista, uma palestra, uma reunião Ao que você está inseguro O negócio é você fingir que tem coragem E ir com medo mesmo Por quê? O que acontece no seu cérebro? Amy Cuddy, uma psicóloga de Harvard Ela tem uma palestra no TED Talks Onde ela mostrou pesquisas em que quando a pessoa coloca uma postura de coragem Coloca uma fisiologia de coragem Ela altera o estado emocional Ela começa a produzir neuro hormônios, neuropeptídeos Hormônios que alteram o estado emocional dela Passa a produzir testosterona, serotonina Quando ela simplesmente altera a postura dela A pesquisa mostrou que uma pessoa Se ela apenas colocar a postura do Superman, assim, por exemplo Estufando o peito, erguendo a cabeça Você começa a mudar a frequência do seu cérebro E produzir uma nova química Então, se você precisa passar por uma situação de medo Se você colocar a postura, fisiologia, a face, respirar Como uma pessoa que tem coragem Falar internamente o que você diz pra si mesmo Com uma voz firme, positiva, de coragem Você altera o seu estado emocional E você passa pelo desafio Então, o segredo é Tá com medo Finge que tem coragem E vai com medo mesmo Age da forma como você agiria se você tivesse coragem Coloca isso no seu corpo, na sua mente E vai E agindo dessa forma Tendo consistência E sempre enfrentando novos desafios Sempre saindo da zona de conforto Sempre fazendo coisas que realmente te provocam medo É assim que você cresce Você só cresce quando sai da zona de conforto Agora, deixa eu saber se esse conteúdo trouxe valor pra tua vida Você gostou? Fez a diferença? Deixa o seu comentário pra eu saber o que você tá achando Porque é o seu comentário que me incentiva a continuar fazendo esses conteúdos E marca uma pessoa aí que você admira, que você gosta Que você quer fazer a diferença Um abraço!